e aí galera do youtube é hoje eu vou ensinar vocês como é como vocês é transferir seus arquivos do pc para o android é super fácil é simples de uma maneira muito rápida e o melhor sem conexão com a internet sem conexão com a internet você vai só precisar de dois programas mas o nome é um só é o share link o share link quer dizer link compartilhado o bom que você não necessita de dados do wi-fi você vai baixar para o programa para pc e outro para android vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo o programa é esse aqui o share link acho que ele não está disponível na google play mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do vídeo e também vou deixar o link do programa para pc vou fazer aqui uma breve demonstração para vocês você vai abrir o programa do pc eu tenho essa interface aqui aqui nas configurações você pode é editar o nome do seu dispositivo no meu caso aqui é um notebook e aí eu coloquei o nome do seu dispositivo notebook por exemplo se eu for um desktop você coloca o nome desktop coloco pode também colocar o seu nome se ela está a critério de vocês aí aqui aí você vai para os para o celular o celular abre o programa share link no celular você vai parear os dois como se fosse um tipo de bluetooth como o meu celular aqui é um moto g2 segunda geração eu coloquei o nome aqui de moto g2 e aí você vem aí você vem liga é o opção roteador wi-fi lembrando não necessita de internet só apenas de um wi-fi direct vai ter uma conexão via wi-fi direct já está conectado já está conectado já conectou aqui meu pc e aí como eu vou enviar do pc para o celular eu vou eu vou clicar em enviar se fosse receber eu clicaria em receber já tem um arquivo aqui para enviar vou ver essa parte de áudio essa parte aqui de áudio pasta não esse arquivo de áudio tem um valor de 92 megas em tamanho de 92 megas tá pica aí eu vou eu pego ele e arrasto para dentro do programa e clico em enviar vai aparecer o nome do meu celular aqui e tem que clicar na opção de receber que se não clicar não não dá certo não tem que clicar na opção de baixo de receber tem que ser do pc aí aqui que aparece você clicar em do pc pronto agora sim agora apareceu agora deu certo não ia dar certo ou nunca se eu não tivesse lembrado desse só para ver que apareceu o nome do meu celular aqui embaixo volta G2 clica em cima e aguarda o envio a velha cidade como é rápida e o bom que não você não gasta a sua internet apenas necessita de um wi-fi direct enviando o notebook para o celular lembrando também que o celular pode estar a 5 metros de distância está aqui porque estou gravando aqui com uma câmera uma câmera digital mas o celular pode estar a 5 metros de distância já enviou aqui já concluído operação concluído aqui e concluído aqui você pode clicar aqui para fechar onde o arquivo enviado foi você vai para uma pasta celular chamada share link vai para uma pasta do celular chamada share link você abre seu explorador de arquivos está aí essa parte da share link clica nela e está aí o arquivo enviado aliás é um arquivo recebido 92 MB é bom para você enviar arquivos pesados de um dispositivo para outro no computador para o celular ou vice-versa e aí e aí e aí e aí pronto eu vou deixar o o deixarei o link aí do o aplicativo para pc na descrição e também do aplicativo para android na descrição para fazer o download para vocês fazer o download pronto acho que é isso espero que vocês tenham gostado e dê um like aí no vídeo dê um like compartilhem se inscrevam valeu e fui